8h52. Um estudo publicado pela revista Science Advance mostra que a mata atlântica está ficando mais jovem. Mas isso não é exatamente uma boa notícia. Vamos entender melhor tudo isso agora com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Como vai, professor? Bom dia. Bom dia, Maria Tereza. Bom dia a quem nos acompanha. Professor, enfim, quero saber desses dados publicados por esse estudo, mostrando monitoramento por satélite sobre a cobertura florestal da mata atlântica que vem aumentando desde 2005, graças a uma série de iniciativas. Só que, no meu entender, e aí eu queria saber o que o senhor tem para dizer sobre isso, se estão sendo recuperadas essas áreas, significa que elas foram destruídas, certo? Exatamente, Maria Tereza. Esse trabalho é muito importante. Foi liderado pelo geógrafo Marcos Rosa, que é aluno do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física, que, aliás, essa semana completa 50 anos. Vai ocorrer amanhã um evento muito importante de comemoração dessa data expressiva. E o trabalho do Marcos foi muito bacana, porque ele campeou 27 anos do desmatamento da mata atlântica, acompanhada também da recuperação. E ele mostra que, em que pese nós temos aí uma tendência de aumento à recuperação, em termos biológicos, o prejuízo é muito grande. Desculpe, por quê? Pelo seguinte, Maria Tereza, quando você tem uma mata, ele chamou de mais idade, enfim, mas uma mata mais estabilizada, com espécies de maior durabilidade, mais duração, evidentemente você tem ali um ecossistema mais sofisticado, mais denso, que é uma das características importantes da mata atlântica. A gente tem uma elevada biodiversidade. Quando você tem a recuperação, é evidente que também não apresentam as mesmas características da área anterior. Então, o que ele está apontando muito bem é que, apesar de termos uma recuperação, nós estamos tendo um prejuízo muito grande em termos de conservação ambiental, em conservação da biodiversidade e, ao mesmo tempo, claro, os serviços ecossistêmicos que são associados à manutenção da mata atlântica. Então, você tem a regulação das condições climáticas, você tem alteração na oferta de chuva, atrativos turísticos que também deixam de ter interesse. Então, o trabalho é muito importante, ele foi um mapeamento bastante rigoroso, pegando aí, como disse há pouco, 27 anos de avanço da destruição e recuperação da mata atlântica, temos que comemorar a recuperação, mas, ao mesmo tempo, ficar alerta, porque nós estamos perdendo áreas muito importantes com elevada biodiversidade e, para que isso seja recomposto, vão ser necessários muitas décadas ainda. Professor, o senhor mencionou os prejuízos para o ecossistema, queria saber um pouco mais desses detalhes, mencionou a chuva, a questão da fauna também, imagino que sim, então, queria que o senhor detalhasse um pouco mais quais os prejuízos no curto e médio prazo dessa situação. Veja, no curto prazo, a gente já pode identificar claramente a redução, você falou em fauna, por exemplo, uma das áreas que o estudo detectou como de grande impacto é justamente o sul da Bahia, onde você tem ali a ocorrência de micos bastante singulares, eu diria, endógenos mesmo, que só ocorrem nessa área, por exemplo. Então, você tem a ameaça direta de, eventualmente, não apenas extinção, mas toda a cadeia que o desaparecimento de um ser representa, por exemplo, estamos falando de um sistema complexo, como é o caso da Mata Atlântica. Esse é um exemplo bastante importante. Mas podemos pensar no médio prazo, que é justamente a diminuição da capacidade de retenção de carbono, é evidente que no crescimento você vai ter também a maior retenção, mas você tinha já acumulado um volume de material que se perde quando você tem o desmatamento. Essa é uma questão muito séria. Então, nós estaríamos, na verdade, numa balança, primeiro jogando muito mais CO2 na atmosfera, para depois, muito lentamente, recuperar esse CO2. A balança está bem desequilibrada, o que numa conjuntura de emergência climática não é nada recomendável, por exemplo. E também, se nós vamos pensar no médio prazo, sem dúvida, todos os serviços ecossistêmicos, eu vou falar especialmente da questão dos recursos hídricos, que é um tema que a gente gosta muito de tratar aqui, que é justamente todo o potencial que a Mata Atlântica tem de reter água de chuva, de reposição de estoques naturais hídricos, seja em córregos, seja inclusive em áreas de aquífero, que tem algumas partes também da Mata Atlântica que ainda estão sobre aquíferos. Então, é de fato também, quando você diminui a área florestada, você diminui a capacidade de reter a umidade, portanto, diminui também a capacidade de retenção de água, e isso afeta diretamente sistemas complexos, como, por exemplo, o abastecimento da região de São Paulo. Se você pensar, todo o sistema cantareira, por exemplo, está numa área de Mata Atlântica, e vai muito além, inclusive, da localização da barragem fina, do reservatório, você tem que ter todo um volume de água para além dessa área que vai verter, para você poder acumular e abastecer a população. Quando você tem um desmatamento, você perde essa capacidade de retenção de água. Essa é uma das consequências mais sérias. E o próprio trabalho mostra muito bem, nós temos na faixa da Mata Atlântica a grande maioria da população brasileira. Ele aponta 75% da concentração da população brasileira. É um número realmente específico que nós sabemos. A população brasileira se concentra numa faixa de até 100 quilômetros do litoral, grosso modo, com algumas exceções, evidentemente, Brasília, Manaus, Belém. Mas, de qualquer modo, você tem aí... Belém não, Belém está no centro, desculpe. Mas você tem aí, na verdade, uma grande concentração e parte dessa concentração justamente junto ao bioma da Mata Atlântica. Então, é de fato também colocar em questão a própria capacidade de abastecimento hídrico dessa importante parcela da população brasileira. Muito bom. Infelizmente, não temos mais tempo, mas quero agradecer muito a sua participação para comentar esse importante estudo. Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Prazer em falar contigo de novo, professor. Bom dia e até a próxima. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual Jornal Brasil Atual A